O que as pessoas às vezes não entendem, bicho, não sei nem se vale isso aí que você está perguntando, mas é a parada que nem se estão falando, uma banda gasta uma puta grana, né, bicho? Contrata um produtor, grava, entendeu? As pessoas às vezes não têm ainda essa noção, meu, o público ficou muito acostumado com essa parada de baixar de graça, sacou, meu? E ninguém não está aí, bicho, essa é a parada. Agora, eu acho legal a iniciativa de você poder baixar um que você gosta pagando por ela, acho que é uma forma correta, se você for ver que tem um trabalho do outro lado, entendeu? Eu acho que isso seria o correto. Você tem um gasto por trás disso, as pessoas às vezes não imaginam que você, pô, você tem uma hora de estúdio, um horário de estúdio, não é em uma hora que se grava uma música, se você quer ter uma qualidade, você, pô, tem um produtor, tem um arranjador que você tem que pagar pra isso, pô, o cara vai pegar a música crua, vai levar pra casa dele, vai escrever, é um cara que estudou, é um cara que, pô, vai saber transformar aquele trabalho que está cru, ali não nasce legal, você tem músicos bacanas que possam, né, fazer com que a música se transforme, então isso tudo tem um preço, isso tudo tem um preço, e a gente sabe que, sabe, aí você acaba doando a música, acaba indo, sabe, você banaliza, você acaba, sabe, gastando o seu tempo pra nada, pra nada, cara, é, acho que tem que valorizar um pouquinho, né, ninguém trabalha de graça. E o prestígio só e o valor que a arte tem em si só é a arte, só que você precisa ter o seu canal, precisa estar de pé pra você aplicar a sua arte, então eu acho que só você doar, assim, e receber o afeto, é arte por arte, sabe, arte por arte é lindo, mas é uma utopia hoje em dia, então você precisa de muito mais que arte por arte, sabe. É, cara, ao mesmo tempo, você tem uma coisa bacana que, se você não é conhecido, você começa a fazer um trabalho sozinho, que antigamente você não tinha esse meio, então por esse lado é muito positivo, você começa a fazer uma galera conhecer a sua música, e por outro lado também, ao mesmo tempo, você tá deixando de ganhar o que você poderia estar vendendo, né, então, em termos de, pro artista se sustentar, é, 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 é praticamente só show hoje em dia, né, você vender realmente a sua música, fora o show, é zero. Parece que a gente tá sempre pedindo um favor, assim, pra pessoas, né, é, tipo, baixe aí de graça no álbum, né, não é assim, sabe. Prepare-se para a revolução musical. Playmo